Seja você uma pessoa que está em busca de um contato maior com você mesmo, ou conhecimento maior a respeito da espiritualidade, ou simplesmente uma pessoa que goste de documentários interessantes, então esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a Ju, e nesse vídeo eu vou trazer pra você cinco dicas de documentários que vão te ajudar no seu despertar, vão ajudar você a se conectar mais com você mesmo, a conhecer mais a respeito da espiritualidade, ou que no mínimo vão te fazer pensar e refletir um pouco sobre a vida. Eu resolvi fazer esse vídeo porque lá no Instagram, nos stories, eu vivo postando dicas de documentários por lá, e vocês gostam das dicas que eu dou, então eu resolvi fazer esse vídeo com alguns dos documentários que eu já comentei por lá, mas também outros documentários que vão ser inéditos por aqui. Lá no Instagram, além das dicas de documentários, eu sempre posto muitas coisas, muitas novidades, muitas dicas legais, e eu vejo que muita gente que me segue aqui no canal no YouTube, não me segue lá no Instagram, mas muitos dos conteúdos que eu coloco lá, eles também vão ajudar você no seu crescimento, na sua espiritualidade, e são conteúdos que complementam todo o material que eu posto aqui, todas as meditações que eu posto aqui, tá bom? Então me segue lá. Sobre os documentários que eu vou falar, alguns você encontra no Netflix, outros você não acha lá, mas você encontra aqui no YouTube, então todos os documentários que eu falar, que eu citar pra vocês, eu vou comentar onde vocês podem achar, e também eu tô colocando, tô disponibilizando a lista com os nomes de cada um, aqui nas descrições do vídeo, e isso vai facilitar também a sua vida, se você quiser procurar os documentários em outros lugares. Então vamos começar. O primeiro documentário que eu indico é o Rio, o Poder da Mente. Esse documentário fala sobre o poder da cura dentro de nós mesmos. Ele entrevista pessoas, cientistas, líderes espirituais, e também contam casos de pessoas que tinham doenças já em estado terminal, doenças gravíssimas, e que elas conseguiram se curar, e mostra como elas conseguiram fazer isso. Além disso, eles explicam um pouco sobre o poder da meditação em tudo isso, e em como certos hábitos deixam as pessoas mais saudáveis. É muito interessante, então vale a pena dar uma olhada. O segundo documentário que eu vou indicar pra vocês é o Happy. Ele fala sobre o que é a felicidade exatamente, e o que deixa as pessoas felizes de verdade. Então coisas como o que nos faz feliz? É dinheiro? É casar? É ter filhos? Ser bem sucedido? Esse documentário é muito legal porque ele mostra exemplos de pessoas diferentes ao redor do mundo, vários lugares do mundo, com vidas diferentes, e elas são consideradas felizes. E aí mostra o que que deixa elas felizes. E o legal é que o conceito de felicidade delas é muito diferente umas das outras, e do nosso, né? Do que a gente acha que a felicidade é. E ele dá dicas sobre o que você pode fazer pra deixar você mais feliz, e outras coisas legais. Então esse vale a pena também. Ah, esse tem no Netflix, e o outro também, não sei se eu cheguei a falar. Esse, o Rap, e o Rio, o Poder da Mente, os dois estão disponíveis no Netflix. O próximo documentário é chamado de Insayé. Insayé, The Sea Within. Esse é um dos que eu mais gosto. Ele fala sobre a intuição, sobre o que é a intuição, sobre como desenvolver a intuição. Fala sobre a importância da gente olhar pra dentro, e da gente se conectar com a gente e com a natureza ao nosso redor. Ele mostra um pouco sobre a busca da alma, sobre ciência, sobre natureza, sobre criatividade. E ele tenta compreender como a gente faz essa busca. Então é um documentário muito lindo, vale a pena assistir. Esse não tem mais no Netflix, ele já teve, mas tiraram. E agora tem no YouTube. Então é fácil de você achar no YouTube, só pesquisar. Lembrando que a lista com os nomes dos documentários vai estar aqui embaixo. O outro documentário que eu vou indicar pra vocês é o Eu Maior. Esse é um documentário brasileiro, é o único brasileiro dessa lista. E ele entrevista várias pessoas de diferentes áreas de atuação, como artistas, esportistas, cientistas, intelectuais, enfim. Pessoas que várias delas a gente conhece, que são bem conhecidas por nós. Mas elas falam sobre a felicidade, a busca pela felicidade, sobre autoconhecimento, coisas assim. São assuntos muito legais que fazem a gente refletir. Eu não vou falar quem são as pessoas que foram entrevistadas nesse documentário, porque senão vocês vão falar assim, ah, eu não gosto de fulano, então eu não vou assistir o documentário. Então não, vão assistir, sem julgamentos, né? E aproveita pra refletir. Ele traz reflexões boas como quem é você, o que é felicidade, o que eu tô fazendo aqui. Então são essas e outras reflexões enriquecedoras que você encontra nesse documentário. E esse é muito fácil de achar. Tem no YouTube também. Não sei se tem no Netflix, mas no YouTube com certeza tem. E o quinto documentário dessa nossa lista de hoje, ele se chama O Efeito Sombra. Esse documentário é muito legal, porque ele fala da sombra que existe em cada um de nós. Sabe aquele seu lado mal? Ou você vai me dizer que você não tem um lado mal, uma sombra? Porque se você disser isso, você vai estar mentindo, né? Porque todo ser humano, a vida na Terra, ela tem essa dualidade. Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Você não conseguiria, por exemplo, reconhecer a coragem sem reconhecer o medo. Reconhecer a felicidade sem reconhecer a tristeza. E por aí vai. Mas a maioria das pessoas esconde esse lado ruim, essa sombra, desde criança, porque ela aprende que se ela mostrar, ela vai ser repreendida. Isso tudo começa lá com os pais. A criança fez alguma coisa errada, os pais vão xingar, vão brigar, vão colocar de castigo. Então a criança vai aprender a ir escondendo esse lado inconscientemente. Então a gente vai criando máscaras, desde a infância, pra esconder essa realidade, essa sombra. Mas essa sombra, querendo ou não, é uma parte de você. E querendo ou não, uma hora ela vai sair. E esse documentário fala também que tudo que você reconhece numa outra pessoa, você tem dentro de si. Então, por exemplo, se você acha que alguém é invejoso, opa, você tem inveja também dentro de você. Se você acha que alguém é mentiroso, ixi, você também tem essa mentira dentro de você. Então você fala, nossa que pessoa arrogante, nossa que fulano é muito intolerante. Na verdade você tá projetando nos outros a sua sombra. Nos outros pode ser qualquer pessoa, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus colegas. Ou até nas celebridades, né? Principalmente nas celebridades. Principalmente agora com a internet. Esse documentário foi feito antes, eu acho. Ele parece mais antigo. Foi feito antes nas redes sociais. Imagina se fosse feito agora. As pessoas... Hoje todo mundo julga todo mundo, né? A pessoa fala A, chega um tanto de gente pra julgar, pra xingar, enfim. Mas também por outro lado, isso é maravilhoso. Porque da mesma forma que você consegue enxergar na outra pessoa o lado ruim, você também enxerga nas pessoas os lados bons, coisas positivas nelas. Isso significa que você tem isso dentro de você. Então se você for parar pra pensar, se você acha que... Ai, fulano é determinado. Que pessoa determinada? Você também tem isso dentro de você. Se você acha que a pessoa é, sei lá, engraçada... Você também tem isso dentro de você. Então, sei lá. Isso... Esse documentário pode te fazer refletir um pouco. Na verdade, todos os documentários que eu tô falando aqui, eles fazem a gente refletir, né? Então foi isso. Na verdade, tem muitos outros documentários legais e interessantes. Mas eu só separei cinco pro vídeo não ficar muito longo, pra ser uma coisa mais curta. Mas se vocês gostarem... Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver outras dicas de documentários, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E aí eu faço uma parte 2 desse vídeo com outros documentários legais. Então deem like nesse vídeo e comentem pra eu saber que vocês gostaram. Outra coisa, me fala aqui se vocês já viram esses documentários que eu citei. E deem outras dicas também, sabe? Vamos nos ajudar. Vamos ajudar uns aos outros. A gente acaba compartilhando, a gente ajuda no crescimento uns dos outros, né? E como eu falei no início do vídeo, não deixa de seguir o Instagram que tem muita dica legal. Tem muito conteúdo bom, eu tenho investido muito tempo lá, então vai lá conferir, tá bom? Então é isso. Obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje e até o próximo vídeo. Beijo e tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto